E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo de os melhores sites pra ganhar skins de graça dentro do CSGO, beleza mano? E vou falar pra vocês, e mais mano, a maioria desses sites mano, todo dia eu tiro skins lá Vou dar um exemplo pra você de ontem, ontem eu tirei em média de uns, deixa eu ver aqui, uns 100% e pouquinho Num site, depois eu peguei mais 200 em outro, então cara, eu vou falar pra vocês que eu retirei mais ou menos em média uns 500 reais E pra vocês terem, eu vou falar, ah pô não, é mentira, vou falar pra vocês que eu fiz isso em live, ao vivo, entendeu? Então todo mundo que tava lá na live viu como é que foi, os profite e tudo, como é que eu fiz Então galera, eu vou tentar ensinar pra vocês, se vocês quiserem acompanhar até o final, vai ser de boa ajuda pra vocês mesmo, entendeu? Então galera, outra coisa que eu vou explicar pra vocês também é que o canal todos os dias tem sorteio, independente, sorteio ou live Então live vale muito a pena você assistir, então a gente tem 2, 3 benefícios aí que você pode tá perdendo Que no caso é sorteio de skins, né? É doações de skins Inclusive segue meu Instagram, dnxsgo, que lá eu também faço as donate de skins sensacionais Eu pego as skins e literalmente dou pra vocês, se vocês querem participar de sorteios ou doações de skins Então se inscreva no canal Outra coisa, pra nós começar o dia bem, pra nós começar esse vídeo bem, eu vou fazer um sorteio desse agente McCoy Lembrando galera, que esse agente aqui é um agente da nova temporada, né? Agente da Breakfrag, né? Acho que é assim que se fala E mano, agente muito bonito mesmo Eu normalmente uso ele de vez em quando, né? Mas eu tenho vários agentes, como vocês podem ver Graças aos sites aí que vem patrocinando pra nós Patrocinando não, né? No caso a gente tá jogando, a gente tá pegando as manhas e tá ganhando, né? Porque patrocinar é só por Deus, né? Então galera, eu vou falar pra vocês, mano Se inscreva no canal, deixa o likezão pra participar Comenta o número de 1 a 150 Porque se caso a gente bater 150 likes em 24 horas, a gente vai mandar pra vocês É o seguinte galera, eu vou mostrar até aqui, ó Mais raros, né? Eu vou começar com mais novos, beleza? Porque aqui, ó E esses mais novos, galera Ele termina nesse adesivo cá de baixo Com certeza meu bicam vai tá na frente Mas não tem problema Porque o que eu quero mostrar pra vocês É uma coisa bem simples Que é basicamente que, ó Peguei mais ou menos, que nem eu falei pra vocês Uns 500 contos no site, né? Então, ó A primeira skin que eu peguei foi essa aqui, né? Que a M4 estraga prazeres Pra nosso kit também, né mano? Nosso kit amarelinho que a gente tá fazendo Com a luva e tudo Com a faca Então, mano, ficou extremamente lindo Principalmente que eu coloquei alguns adesivos nela Da Jean, né? Essas coisas do tipo Então, mano, ficou magnífico, velho Fora também que eu peguei outra M4 Que é essa daqui, ó Fadas dos dentes Inclusive é uma M4 muito bonita E se pá, em breve eu posso fazer um sorteio dela pra vocês Mas depende do feedback de vocês Se você quer participar Deixa o like Se inscreve no canal agora mesmo Porque quem sabe a gente Você não pode ganhar essa M4 aqui, né? Fora também, galera Os estouros Eu vou mostrar só os estouros do dia Que no caso foi essa Azimov também, né? Que, mano, você pode ver Não tem tantos desgastes, não Ela tá 0.30 Mas o desgaste dela é bem mínimo Você percebe os desgastes aqui Aqui, mas, sabe? É coisa bem básica mesmo E, cara, é uma Azimov, né, mano? Azimov é bonito demais Eu tô jogando com ela Peguei essa aqui também, ó Vou mostrar só os estourados, beleza, galera? Que é essa M4 aqui Operação Desert Que é uma M4 bonita, né? Inclusive tem muitos adesivos e tudo E, cara, valeu a pena eu ter pegado ela, tá? Aí as outras skins É a skins mais baratinha, né, galera? Que normalmente eu costumo doar lá no Instagram Se você quiser me seguir da NXSGO Manda sua trade link Comprovando que você deixou like nesse vídeo Que tá inscrito no canal Que, mano, você pode ganhar alguma dessas skins Beleza, galera? Então vamos lá pros sites Que é muito importante Que é a parte principal do vídeo, né? Que é mostrar os sites pra vocês Bom, galera, estamos aqui, então, no primeiro site Que não é nada mais, nada mais Nada mais, nada mais É foda, né, mano? É verdade Quer dizer, às vezes não Nada mais, nada menos Que o CSGO Empire, galera Pra quem não sabe Muitos famosos brasileiros Mano, tem muita gente que conhece esse site, velho É poucas pessoas que não conhecem esse site Porque é um site muito conhecido Inclusive, nós estamos com mais de 2 mil pessoas online E na sala de português, mano Tem mais de 180 pessoas apostando E isso é porque são 7 horas da manhã, galera Então você pode ver que o site é muito bom Tem muita gente aqui, no caso Só agora, mano Foi mais ou menos 1.000 dólares apostados Ih, meu Deus do céu Olha, esse cara ganhou, velho 1.300 dólares que o cara ganhou, velho Meu Deus do céu Ele ganhou demais Ele ganhou ponto demais E aí, galera A gente tá com 2 dólares aqui O que eu vou falar pra vocês, mano Eu vi um cara apostando aqui dentro do site E, mano, vou ser sincero mesmo Vale muito a pena você fazer o quê, galera? Você apostar safe No caso, ó Você vem 5 dólares Aí você vai falar Mano, mas como? Eu não tenho dinheiro pra fazer essas brincadeiras, velho Ó, ó, ó Ganhei 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 70 centis, mano Que isso, mano Nem acreditei agora Nem acreditei Brincadeira, viu? Ganhei sem querer, querendo Eu só apostei por apostar e ganhei ainda, mano Meu Deus do céu Vou retirar uma skin aqui então, mano Já que a gente ganhou É aquela coisa Se eu tivesse feito um pouquinho mais Eu poderia ganhar um pouquinho mais, né? Então, galera É aquela coisa, rapaziada Você vai apostando Vai tentando a sorte Você pode apostar safe Que nem eu te falei Apostando 5 centis, entendeu? Aí você aposta 10 centis Vai 20 centis Você vai aprendendo A trabalhar no jogo Lembrando também, mano Tem muitos outros tipos de jogos Tipo Matbat Tem coin flip No site Coin flip É aquela moeda básica, né? Eu vou pegar essa M4 aqui mesmo Essa M4 pra combinar Com o nosso kit Tudo certinho, né? E basicamente, galera O próximo site Enquanto chega aquela trade Que eu vou tentar pegar duas trades Só nesse vídeo É o CSGO Poling, galera Você pode vir Eu já fechei ali Mas tudo bem O que você vai fazer, galera? Você vai logar com a sua conta Steam Do mesmo jeito que eu tô falando CSGO Polingon.com Você loga É a melhor O site é de boa, tá, galera? Pode ter certeza Que o site é bem de boa Tá ligado? Você não tem Não vai sofrer com nada não, mano É bem simples Eu tô com 3, 4 dólares aqui Mais ou menos Né? O que a gente pode fazer, galera? Basicamente, a gente pode chegar aqui E retirar itens, né? Basicamente, ó Tem essa glockzinha Tem essa M4 Ah, AK Ah, AK negócio AK top, hein, mano? Mas aí, o que que acontece, galera? Não vai ser interessante O que que a gente quer É basicamente ensinar vocês A tá postando Se você vir aqui Render Code No site DNX CSGO Você vai ganhar mil pontos Essa é real, né, mano? Então, velho Ah, caiu o verde Ah, verde não Mas, galera Então você vai ganhar bastante ponto Como é que você vai fazer, mano? Se você ganhar esses mil pontos Tenta postar safe, mano Você vem aqui, ó Tipo, no verde O verde, ele dá 14 vezes mais Então, se você ganhar no verde Vai ser estouro Aí você coloca aqui 14 vezes mais 30 Então, é um bagulho mais Né? Mais pela ordem, mano Você pode ganhar bem mais É... Pontos, né? Eu vou até botar um pouquinho mais Vou pôr duzentinhos Eu posso perder Mas também posso ganhar Ah, tem dessa também, né, mano? E eu acredito que vai dar preto isso aqui Mas se der verdinho, mano Vai ser guarde demais, né, mano? Não vai dar verdinho, não Vai dar vermelho, beleza? Beleza O cara ganhou 20 Olha, ele postou 20 mil Ele ganhou 40 Então, já é um progresso E tanto, né, mano? O que eu vou fazer? Vou tentar recuperar Esse valor que a gente apostou Ou não, né, mano? Ou não, né? Tá bom Sei lá, não sei Eu vou tentar recuperar aqui Vamos ver aqui Eu... Eu acho que vai dar mais um... Tututututututututu Pelas táticas dos ninjas Eu acho que vai dar mais um vermelho, velho Eu não sei Mas acho que pode dar mais um vermelho Então, eu vou apostar uns 400 aqui Lembrando, galera É site de azar, cara Você pode dar azar Mas você pode dar sorte Que nem agora a gente deu sorte aqui A gente pegou 400 E lucrou 400 Então, a gente tá com 3,6 Vou vir em Fit Draw aqui Vou colocar o menor preço E tem a hospizinha aqui Pra não pegar minimal earn, né, mano? Então, vamos pegar ela aqui Que é progressa Então, a gente tem duas skins Pra gente estar recebendo Então, deixa eu ver aqui Vou pra Steam agora Tem alguma coisa, inclusive Tem um adesivo da presa quebrada 12 reais, mais ou menos Então, tá bom, mano Profite, né? Por que que eu tô falando, galera? Joga safe Que nem eu fiz ali Tem muita gente que faz Literalmente isso, mano Literalmente isso E acaba perdendo Todo o seu mérito Então, galera Ó, aqui no site CSGO Empire Você vai ganhar Basicamente Uma caixa pra você abrir E todo dia que você O pad leve Você pode ter uma caixa Pra você abrir No CSGO Polygon É a mesma coisa, tá, galera? Você vai ganhar bastante pontos Só de utilizar o cupom nxcsgo Ativa o promo code OK Então, são os dois, galera Sites que dão skins mesmo Atualmente de graça Você não precisa depositar Sequer um real, mano Então, é só profite do mais novo Entendeu, galera? Aproveita Vai lá no site Tenta fazer o profite Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu Falou Bom, galera Uma maneira que eu também utilizei Pra ganhar skins totalmente de graça É utilizando o CSGO Polling Beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá DNXCSGO Lá dentro do site Você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar O seu profite Utilizando a roleta E também podendo retirar Várias skins totalmente de graça Beleza? Lembrando também Que você não precisa depositar Nenhum real Pra tá retirando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho